olá galerinha mais um vídeo gravando pra vocês e hoje é que eu estou com josé de novo josé de que ser muito excelente é isso galera josé como é que é fala aí pros pessoal tá vou falar falei inscreve aí dá o like como é que é dá o like e o outro que se inscreve aí dá o like não entendi inscreve aí dá o like é isso galera se inscreve no nosso canal dá o like e dá o like bota o dedinho no inscreve aí dá o like é isso galera é isso aí josé hoje nós vamos fazer uma coisa bem interessante entendeu hoje nós vamos responder um seguidor nosso que recebemos alguns comentários principalmente do jogo daquele que você está no gol naquele dia se era um bom goleiro né é o roberval comentou que eu romário batia a bola com efeito como o messi verdade verdade então realmente é verdade é isso aí dá abraço é agradece o roberval lá roberval obrigado como é que é obrigado como é o nome lá o nome roberval roberval obrigado pelo comentário comentário é isso e aí tem outro aqui também comentário do maurício xerente é vamos ver como é que ele falou é vamos ver como é que ele falou ele vai ser o melhor goleiro e aí o que é que tu acha bom demais o que é que tu acha bom goleiro acho que foi bom goleiro eu acho que foi bom goleiro e aí e aí o edmar também comentou tu conhece quem é o edmar o edmar xerente o edmar xerente também comentou é treinar mais no gol é treinar mais no gol tá certo se treinar muito treinar no gol mas tá bom mas tá bom tem essa semana de treina pode treinar não falou que tinha nasce treinado né na que eu não quero jogar sim no colégio joga não só no gol joguei ah tá deixa eu ver aqui de novo vamos ver vamos vamos ver o que que o pessoal comentar aqui é vamos lá o edmar xerente ele fez uma pergunta para tu queria fazer uma brincadeira contigo vê se tu consegue responder é josé responde a minha pergunta se você é bom mesmo nisso ele falou que ele vai no número ímpar e você vai no número para brincadeira eu começo então vamos lá aí ele falou que disse que vai no no ímpio então vamos fazer ele quer fazer uma brincadeira tipo assim você vai eu vou tipo assim ele queria falar que ele vai no no ímpar é branco ímpar aí tu vai falar branco pá pá aí roxo não é amarelo vermelho não ímpar ímpar aí tu vai falar é amarelo pá pá e aí você vai falar aí o edmar vai falar é verde ímpar é verde ímpar aí você vai falar verde pá pá a brincadeira é que você chega até e aí ele vai falar é o edmar vai falar é roxo ímpar ímpar aí você vai falar roxo é pa roxo e o pará roxo pá pá roxo pá não não é brincadeira vou chupar não é mercado não é brincadeira vou chupar par é par vai par aí o roxo roxo vai roxo vai pa roxo vai roxo pá 3 não bora não tem brincadeira não como é que ele vai ficar lá sem essa pergunta é o seguidor que perde pra nós. É. Fala aí. Ipa, pá. Vou chupar. Pá. Vou chupar. Pá. Roxo. Fala o roxo. Vou chupar. Vai chupar mesmo. Aré. Rapaz, velho, tu vai chupar mesmo. Aré. Não, nem geladinha tu não vai chupar. Nem geladinha. Tu não gosta de linguiça, não? Não, eu gosto de linguiça. Por quê? Porque eu sou rataiano, gostando de verdura. Vai meti pra lá. Ei. E, 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 ovo? Ovo, não gostei de ovo, não gostei. Carajadeiro, não gostei de ovo, não. Rapaz, tu nem respondeu pro homem, mas vai chupar mesmo. Chupar? Fala, fala pra ele lá. Quer chupar? Procura um azumento pra tu chupar. Mão, os caras vai zangar, velho. Ah, não quero mandar o cara estranhar aí, procurar a chupar mesmo, procurar a chupar mesmo, procurar a chupar mesmo, pra ele chupar, pra ele. Amor, mas ele tá fazendo perguntas, rapaz. É, eu pergunto, eu mal pergunto. Ué, ele fez perguntas pra tu, velho. Ele queria brincar contigo, velho. Eu tô brincando com ele, eu tô brincando com ele. Brincar então. Ok. Fala, fala pra ele lá, velho. Quer chupar mesmo? Eu vou lá na tua casa, aí eu mando um cachorro pra tu arrober e... Entendeu? Meu Deus, o cara vai zangar. Sabe quem é o Edmar? Sei. Xerente? Sei. Quem é? Ele é moreno? É aquele guardo lá, velho. Segurança, velho. Ah, segurança, velho. Fala pra você na estrada. Tu acaso vai achar o teu, cara, na estrada. Pra você querer. É o quê? Valeu aí, Edmar. É o quê que foi? Com o seu querido na estrada, cara, eu não me mando na estrada. Ele quis te matar por quê, velho? Com o caminhão de sorriso na estrada de chão.